E aí, meus amigos, vamos desta vez de viver construtor e incorporador ASA, o nosso vídeo semanal de VI VR3. Muita gente posicionada no canal e é claro que vamos atualizar a nossa análise técnica semanal. Desta vez, mexi um pouco nos nossos indicadores técnicos, alterei parâmetros na busca de sinais de entrada ou mesmo sinais de saída que nos ajude a formar ou mesmo montar uma estratégia em VI VR3. Esse papel me lembra muito os papéis de Oi SA, não é verdade mesmo? Principalmente pela movimentação gráfica recente e também pelo nível de preço, né? Fechou o pregão na sexta-feira, R$3,46 as ações VI VR3. Claro que agora, no início desse vídeo, eu vou aproveitar para convidar vocês a estarem conosco na próxima edição do curso de análise técnica do canal Milhão, uma edição apenas no mês de agosto, hein, moçada? Fiquem espertos, entrem em contato conosco pelo WhatsApp que está aparecendo abaixo do seu vídeo. Se você quer aprender um pouco mais sobre análise técnica, indicadores técnicos, psicologia das massas e psicologia de mercado, o material está a 10 e o grupo de Telegram cada vez crescendo mais. Entre em contato conosco, então, e bora para o conteúdo deste vídeo de VI VR3. Você tem? Quer comprar? Então fique até o final do vídeo, galera! Bem-vindos, meus amigos, dia 1º de agosto de 2021, desta vez, Viver Incorporador e Construtora SA VI VR3. Estamos fazendo vídeos recorrentes, analisando esses papéis, porque sabemos que tem muitos amigos inscritos no canal que estão posicionados e outros que querem entrar pensando que o preço da ação esteja barato, Então nós temos as nossas observações técnicas e a primeira observação técnica que você tem que ter para investir na Bolsa de Valores é um critério, ok? Seja critério técnico, critério gráfico, critério por notícias, critério fundamentalista, mas não entre na sorte porque não é roleta Bolsa de Valores, tem uma inteligência por trás, tem um empirismo por trás e principalmente tem uma linguagem e, aliás, é isso que a gente compartilha nos nossos cursos mensais. Aliás, 17, 18 e 19 de agosto tem curso, hein, galera? Conforme, aliás, já comentamos na primeira parte do vídeo. Bom, meus amigos, eu fiz uma mudança essa semana aqui, tá? Tomei a liberdade de fazer uma mudança aqui. Aqui, plotei dois IFR. Meu Deus, ficou louco. Não, não, vamos lá. Eu plotei dois IFR. O IFR que nós utilizamos para investimentos de curto prazo de 14 períodos e, embaixo, eu plotei um IFR de 7 períodos, ok? Índice de força relativa de 7 períodos para tentar pegar algum sinal de entrada e algum sinal de saída dentro deste range que vai da linha preta até a linha verde, que é de 43,3%. Então, aqui, nós podemos adotar uma série de critérios de entrada e saída dentro das ações VI e VR3. Uma delas é aproveitar o zig-zag lateralizado e operar dentro do range, porque tem muito dinheiro na mesa, a gente não pode desperdiçar esse dinheiro. Outra oportunidade, de uma forma muito mais conservadora, é operar a partir do aumento de volume, inclinação do OBV para cima e rompimento da linha verde de 4,30% no sentido de valorização. Também seria uma forma conservadora de operar, sempre com stop loss, ok? Mas, de fato, eu quero pegar algum sinal de entrada e saída dentro do range que vai de R$3,01 até R$4,30, colocando o nosso stop loss em R$2,99, como indicamos no último vídeo, ok? Então, se nós formos observar o IFR de 14 período, nada nos ajuda, não é mesmo? Ele está no nível de 47, numa escala que vai de 0 a 100, lateralizado, sem sinal de entrada e saída. Quando nós reduzimos o período de 14 para 7 dias, vejam só que já aparece um sinal de entrada aqui, e um sinal de entrada muito interessante, porque foi bem próximo de R$3,01. E aí, agora, quem se posicionou por aqui, na base de R$3,01, está faturando, não é? O papel, na sexta-feira, fechou a R$3,46, então valeu a pena esse sinal de entrada, e aí a gente vai ter que adotar algum critério de saída, ok? Então, a gente vai agora, no melhor momento, em alguns indicadores, tentar reduzir a periodicidade do indicador. Vou até aproveitar e ensinar vocês a fazerem isso no site investing.com, tá? É claro que nos indicadores que faz sentido fazer essa adaptação, tá? Por exemplo, o MACD não tem sentido utilizá-lo nesse momento, e também não tem sentido, pelo menos eu nunca tive contato com bibliografia, que alguém tivesse mudado os parâmetros do MACD. Por isso que nós não vamos nem abordá-lo nesta análise de VI VR3, de Viver Incorporador e Construtora SA, para o mês de agosto, hein, galera? Eu quero pôr a mão em 43,3%, ou pelo menos em parcela desses 43,3%, numa estratégia de curto prazo, uma estratégia preferencialmente com abertura e fechamento na mesma semana. A gente vai, então, agora, em Momentum, e aí eu vou ensiná-los a alterar o parâmetro de período do indicador Momentum, então. Vamos lá, então. Momentum em VI VR3, Viver Incorporadora, dia 1 de agosto. Então, meus amigos, eu tenho na tela o indicador Momentum em VI VR3, e ele está lateralizado bem em cima da linha do zero, que, aliás, é a linha referencial para sinais de entrada e sinais de saída, ok? Então, nós podemos vir aqui nesse botão central, aqui nessa engrenagem, aqui, formatar, clicar uma vez, e aqui, lente, tirar de 10 e colocar, por exemplo, 7, que é um limite mínimo aí para curto prazo, para esse indicador continuar funcionando bem. Mas, no caso do Momentum, veja só que nós trocamos 6 por 62, então não funcionou a nossa estratégia, ok? Então, a gente vai direto para estocástico. Vamos ver o que conseguimos, então, com a mesma estratégia em estocástico de 14 e 7 períodos. Vejam só, meus amigos, nós adotamos o mesmo critério do índice de força relativa nesta análise técnica da ação VI VR3, visando o mês de agosto, estamos no dia 1º de agosto de 2021. Vejam só que, nesse primeiro indicador aqui, o indicador intermediário, que é o estocástico de 14 períodos, vejam só que, houve aqui um sinal de entrada, está o rompimento de baixo para cima do limite de 20 do indicador, voltou para baixo, né? Não mandou sinal de saída, quem entrou, então, mais ou menos aqui no dia 21 de julho, está posicionado. Mas, quando nós vamos para o indicador de baixo, que também é o estocástico, e nós reduzimos o período de 14 para 7 dias, vejam só que ele dá sinal mais robusto, um sinal mais inclinado, com menor nível de erro, vamos dizer assim. Aí ele mandou um sinal, no dia 19 de julho, está bem nesse candle verde aqui, bem próximo, aliás, ao primeiro alvo técnico de 4,30, quem entrou por ele, está dentro da operação, aguardando aí que ele vá para a região de sobrecompra, região branca superior, tá? Uma tentativa de aumentar o nível de utilidade desses indicadores. Uma coisa legal na análise gráfica e na análise técnica é que nós podemos adaptá-los. Aliás, a maior parte dos indicadores podem ser adaptados, exceção é o MACD e as bandas de Boilinger, por enquanto, porque são padrões clássicos validados daquela forma, né? Com os parâmetros fixos. Mas outros indicadores, como o estocástico, o IFR, o mesmo Momentum, eles podem ser alterados em função do teu perfil de investidor. Aqui no Canal Milhão, nós procuramos fazer análises generalistas, cobrindo aí a maior parte dos amigos inscritos, a maior parte dos perfis dos amigos inscritos, que se identificaram com o swing trade, né? Que são investimentos de curto e médio prazo, dentro de semana, dentro de semana, ou dentro de poucos meses, ok? Então, nós procuramos aqui tentar melhorar o nível de sinais de entrada e saída. Será que nós vamos ter êxito, galera? Bom, estamos tentando de toda forma, tá? O que importa aqui é esta frase aqui na cor preta, ó. Stop Loss, acima de todos os nossos experimentos, tem o nosso Stop Loss, que é a nossa rede de proteção aqui, protegendo a nossa operação. E faltou comentar um último indicador, não é, galera? Não posso encerrar esse vídeo sem antes comentar a respeito do cruzamento das médias móveis exponenciais de 5 e 21 períodos, tá? A média móvel azul, quando ela cruzar de baixo pra cima, a média móvel roxa aqui, no gráfico de preços, mandará um sinal de entrada. Então, é outro indicador que a gente está usando também para um eventual sinal de entrada futuro, de repente, incongruência e corrompimento da linha verde em 4,30, pra gente surfar lá em cima. Estou dizendo para quando o estocástico estiver na parte branca superior, a gente conseguir usufruir o máximo de lucro nesta operação. Valeu, galera! Mais uma estratégia, então, compartilhada com vocês, amigos, em VI-VR3. VI-VR3 são as ações ordinárias de viver incorporador SA. Você está nessa operação? Então, conta pra gente qual a sua estratégia, ok? Que nível que você entrou? Que nível você saiu? E se você está ainda posicionado, conte-nos se você está no curto, médio ou longo prazo. Um abraço a vocês. Até a próxima análise, então, de VI-VR3. Tchau, tchau! E aí